Apresentante de Arapongas é o Paranaense, vai no diferente de propriedade da Iriabu, o portão da Oliveira Brinks, é o portão que vai ser acionado para ele, valendo na disputa final, em qual posição que ele vem até agora Rogério? Na competição ele está em décimo, no campeonato está em sexto, então é bom se rodar na canhota, vem mostra Henrique! Agora entrou na sua mão, agora o pai vai dar doido como o perdão, basta o vida para você, ela disputa a vida do agora! Somente quem gostou, levanta a mão pra cima e bate para o vaso ali! Ele desce comemorando, deixa da agulha essa moda que é boa meu parceiro latino, na esquerda, todo diferente, gira na mão do campeão da etapa de Campos Novos Paulista, daí ó, um dos novatos dentro do campeonato, 18 anos de idade, aliás a média de idade dos nossos trovões azuis aí, 19 anos também!